Tanto tempo esperei, pra algo assim acontecer Mas agora é pra valer, como se tudo terei Só espero conseguir, tanto tenho que aprender Conseguir a vida sim, com tudo o que eu quero para mim Pois agora mesmo eu vou, só no lugar que você tem Sonhos são reais, com o quarto que eu sou capaz Não sei, vão me esperar, meu destino agora vai mudar Conseguir a vida sim, com tudo o que eu quero para mim Pois agora mesmo eu vou, só no lugar que eu sei sim Você está ótimo Você também Bem, você vai precisar estudar, se vestir bem e cumprir muitos compromissos Mas lembre-se, um príncipe quando não sabe o que fazer diz três coisas Sim, pois não e levem-no daqui Certo, e um mendigo precisa pedir comida, oferecer-se para pequenos serviços Mas no seu caso, quer dizer, no meu, enfim, precisa lutar muito bem Afinal, eu sou o cavaleiro mascarado Meio batido, mas acho que eu posso Eu também Conseguir a vida sim, com tudo o que eu quero para mim Pois agora mesmo eu vou, só no lugar que você tem